Atualmente, o Hospital Santa Terezinha de Braço do Norte funciona no centro da cidade e de acordo com a fundação que administra a instituição, a localização impedia que o hospital pudesse ser ampliado. Devido a grande demanda de pacientes na região, comunidade, associação e governo do estado firmaram uma parceria para a construção de uma unidade maior. É uma demanda que está reprimida e que os hospitais grandes da região não conseguem absorver. Bem como os hospitais pequenos também, que não estão assim tão bem instalados para atender essa demanda. Por isso, ficou muito bem consolidada essa ideia no sentido da necessidade da construção dessa nova unidade para a instalação do Hospital Santa Terezinha. A Secretaria de Saúde do estado já havia repassado 1 milhão e 200 mil reais para que a fundação do hospital fosse feita e agora garantiu mais 2 milhões de reais para a obra, que depois de pronta, deve beneficiar mais de 100 mil pessoas das cidades da região do Vale e da encosta da Serra. E algumas especialidades, claro que nem todas as especialidades teremos, mas vai desafogar um pouco o Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão, o São José e o São João de Criciúma, enfim, será realmente uma descentralização da saúde para a nossa micro região, é de fundamental importância para a população que reside por aqui. A instituição atende em média 3 mil pessoas por mês e com a nova sede, aproximadamente 130 mil pessoas que vivem na região poderão contar com os serviços. Nós vamos ter um número importante de leitos gerais, superior a esse, atualmente nosso hospital tem 73 leitos, aqui ele terá 126 leitos para internação, são seis salas de cirurgias, hoje nós temos somente três, então vai dobrar o número de salas de cirurgias, teremos UTI, que na atual estrutura nós não temos, além de uma unidade psiquiátrica para tratamento de dependente químico com 26 leitos. A obra completa está avaliada em 28,8 milhões de reais, para a primeira etapa e início do funcionamento são necessários pelo menos 15 milhões de reais. Além da parceria do Estado, a associação vai vender a antiga instituição com valor aproximado de 5 milhões de reais, buscar o apoio do governo federal para a compra de equipamentos e também da comunidade em uma campanha para arrecadação de recursos. Precisa realmente a comunidade também ser parceira e agora dia 1º de maio nós vamos dar início ao trabalho de captação de recursos nesse sentido, vamos fazer o associado, o contribuinte para que dê essa parceria junto à nossa construção da nossa nova, novo hospital regional.